Júlio Galvão, Engenharia de Soluções, pessoal, tamo aqui, ó trava-rosca é um negócio que não dá pra usar em casa, muita gente pensa isso, ó tô aqui com o 243, na embalagem de 50 gramas e de 10 gramas aqui o 263 pessoal, esse daqui, nessa embalagem pequenininha, o 243 também tem, ele pequenininho assim, ó você compra, é um trava-rosca de média resistência, a mesma chave que você aperta, você tira um exemplo aqui, ó, torneira, ó o que tá, ó o que aconteceu já ó, com o tempo, vai folgando, Júlio, por que que eu não venho aqui e só faço apertar? pessoal, você aperta, aí folga, aperta folga, então o filete de rosca vai desgastando e a tendência é que chegue um ponto que você não vai conseguir mais, vai perder a torneira vai ter que usar, pra não perder completamente, você pode até usar um trava de alta mas aí pra evitar isso, o que a gente pode fazer aqui? a gente vai dar uma olhada aqui tem muito equipamento, muito que vem de fábrica aí que com esse tipo de dificuldade então a gente já vê aqui, ó, não sei se dá pra vocês perceberem aí o nível de desgaste que essa torneira já tá sofrendo já justamente, deixa eu tentar focar aqui ó, justamente por esse atrito, vai e volta um pouco folgado aqui o desgaste um pouco menor, nessa peça aqui o desgaste bem maior o que é que a gente vai fazer aqui agora? vamos a gente tem um furo normal, né? um furo que não é é um furo passante, né? um furo cego, então eu posso colocar o produto com trava rosca no próprio parafuso, quando esse caso se fosse um furo cego, pessoal imagina um furo que não tem saída então geralmente eu pingaria o produto dentro do furo porque quando eu vou apertando se o furo for cego, a tendência é que o produto seja expulso pelo ar aqui eu não tenho essa dificuldade, então ó pessoal, uma gota veja aí, foi uma gota que coisa incrível essa gota aqui vai resolver o meu problema então aqui, ó coloquei de volta vou encaixar tá fora do foco vou focar novamente aqui pronto vou encaixar aqui aproximando o parafuso novamente deixa eu ver qual é a melhor posição para mim eu quero eu acho que essa posição aqui seria melhor para mim ela fica assim fica assim vamos ver e abrir assim é, fica interessante então, achei a melhor posição agora vamos dar um aperto não precisa apertar demais não aperto o suficiente a diferença é que você usou agora uma trava química, pessoal o que esse produto vai fazer? ele está líquido como vocês viram e na ausência do ar quando eu aperto ali eu tenho a ausência do ar e contato com o metal íons metálicos então esse produto vai curar se tornar um termofixo um 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 plástico polimérico, né vamos imaginar muito parecido com isso aqui um plástico vai ficar esse produto líquido e a gente vai ter aí é uma eficiência muito boa, né não vamos ter mais problema nenhum de é afrouxamento consequentemente não vai ter mais broca com atrito porque não vai ter mais porque vai você vai deixando, pessoal daqui a pouco aquele rebolozinho lá aquela carambola muita gente fala, né já estaria completamente desgastado é preciso saber mais de que dois, quatro, três dez minutos cura funcional então dez minutos já vai estar curado como em dez minutos eu não consigo manualmente dar forma isso aqui se não é uma máquina então eu posso usar de imediato não vai ter nenhum tipo de dificuldade então Júlio Galvão Locktite 243 você vai na internet vai num distribuidor local compra ele nessa embalagenzinha pequena várias aplicações em casa panela de pressão se você comprou nova vai montar é vários equipamentos eletromésticos que vem de fábrica de vez em quando eu mando aqui pra algum fabricante o espremedor do laranja aí tá no canal mandei pro fabricante lá no interior de São Paulo eu fui usar o espremedor no mesmo dia os parafusos se soltaram tudo então faltando uma solução química um trabalho que é químico então Júlio Galvão se inscreva no canal e até a próxima pessoal forte abraço tchau tchau Obrigado.